Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera! E aí, manos, hoje Alanios com um frio do caramba aqui! Exatamente, rapaz, estou aqui com meu querido Alanios porque nós temos que comentar de Mortal Kombat Legends mais uma vez aqui nesse canal. Vocês se lembram muito bem da animação Scorpions Revenge que tivemos no ano passado, porque a parte 2 dessa animação maravilhosa pode estar vindo aí, tivemos mais rumores aparecendo e é sobre isso que a gente vai comentar nesse vídeo com vocês aqui, especular um pouquinho, trazer mais informações. Então, se você está curioso, rapaz, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos e acesse a nossa Twitch lá onde fazemos lives praticamente todos os dias e se torne sub de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch para você fazer parte do nosso grupo exclusivo de subs, participar de sorteios maravilhosos lá, ter acesso a sons personalizados para você se divertir no chat e muito mais. Então vamos lá, meu querido Alanios, o que está rolando, cara? A gente já fez um vídeo há um tempo atrás falando desses possíveis rumores aí de que estaria vindo Mortal Kombat Legends Part 2. E aí, recentemente, surgiu na internet o currículo de um cara chamado John Jennings Boyd, que é responsável por trabalhar ali na parte musical, vamos dizer assim, do filme, entendeu? Ele trabalhou no Scorpion's Revenge, parte de trilha sonora e tudo mais. Ele é um compositor muito foda, muito top na indústria. E aí surgiu esse currículo que está aparecendo na tela para vocês nesse momento, constatando lá que ele estaria sim trabalhando em um Mortal Kombat Legends Part 2. E esse currículo, ele veio da onde? De um site chamado GSA Music, que vocês podem colocar no Google aí, que vocês encontram facilmente, que nada mais é, cara, que uma empresa que representa os compositores tops da indústria dos filmes, entendeu? Não só compositores, mas escritores de música e muito mais, envolvidos nessa parte musical de filmes, séries e muito mais. Apareceu justamente ali, se vocês procurarem o nome do John Jennings, vocês vão encontrá-lo lá. Só que, obviamente, os caras já deram aquela corrigida, né, Alanis? Já deram aquela tirada ali, tipo, ô, ô, peraí, pode deixar esse negócio aí não, tira esse tendo aí. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa acontecer, né? Alguém vai lá, publica alguma coisa e, de repente, o cara faz um reticom, né? Igual a gente fala por aí, nos jogos e tal. A questão é, tem alguma coisa acontecendo? Ao que parece, sim. E, em cima do que a gente viu que foi feito, né, isso é, pra mim, é só boa notícia, né? Com certeza, mano. Porque, assim, o Scorpions Revenge, a gente sabe que fez um grande sucesso, entendeu? Por mais que tenha algumas coisas a serem criticadas naquele filme, com relação ao aproveitamento de alguns personagens, que a gente sabe muito bem, tem análise, inclusive, galera, de Scorpions Revenge aqui no nosso canal, eu convido vocês aí que não assistiram a assistir, entendeu? Porque ficou muito da hora a análise aí, o pessoal curtiu bastante. E aí, obviamente, o filme, ele deixa um gancho pra uma continuação, quando ele termina e tudo mais. A gente vê a aparição do Shao Kahn ali nos minutos finais da parada. Então, ficou bem sugestivo o que teria, só que aí dependeria, é claro, do sucesso dele, do rendimento, né, em termos de grana aí, que foi muito bom, cara. Inclusive, a própria Netherrealm, na época, né, Alanis, falou, tipo, ó, a gente não esperava que fosse um sucesso desta maneira, entendeu? Superou as nossas expectativas. Então, é claro que a gente poderia sim, né, a gente teria a possibilidade de ver um parte 2 aí no futuro. E não tem muito tempo, a gente trouxe um vídeo aqui no canal comentando sobre um rumor aí do site The Illuminerd, eu não sei se vocês se lembram, mas eles comentaram lá que o filme estaria sim em produção também, outro rumor, né, e que eles estariam procurando as vozes para os personagens como Cobra, Kira, Tremor, Quile Young e Cabal, para poder participar desse novo filme, né, todos os personagens que não apareceram. Inclusive, eu acho até estranho eles estarem cotando Cobra e Kira, mas faz parte, né, deles colocarem personagens ali, mais alguns, para poder morrer rapidinho, como aconteceu com o Reptile no Scorpion's Revenge, né, então, tudo bem, se foi esse o papel deles. São participações mínimas que a gente tem ali. Bom, na luta contra o Baraka, ele fala algumas linhas contra o Johnny Cage, né? Sim, pelo que eu me lembro, sim. Então, eu acredito que seja uma participação no mesmo sentido, eu não consigo imaginar um plot muito pesado com a participação deles, assim. Pode ser que tenha e que a gente seja surpreendido, mas pode ser que seja simplesmente uma participação breve, da mesma forma como foi o Reptile e o Baraka no primeiro filme. O que dá para fazer no segundo é realmente criar um plot mais robusto, que não seja focado só no torneio, porque a gente sabe que a partir do Mortal Kombat 2 já não é mais só torneio, a gente já começa a ir para outros lados, que começam a investigar o Shao Kahn e o mundo dele, já começam a investigar a relação entre os reinos. No Mortal Kombat 3 a gente já tem aí a apresentação da possibilidade de uma invasão, então ele já começa a sair do torneio como foco principal a partir do 2. Então dá para criar um plot mais robusto, algo com mais elementos ali. O que me preocupa é que com um plot muito simples, que é o torneio no primeiro filme, os caras já fizeram um monte de furos. Então no segundo como é que fica? Será que eles vão conseguir trabalhar realmente com um plot mais robusto e trazer mais elementos? Dessa forma, eu sou inclinado a acreditar que a melhor situação é você trabalhar com um plot simples, igual foi no primeiro filme, e tentar corrigir os erros que apareceram lá. É, eu acho que eles vão dar um foco em um personagem específico como eles fizeram no Scorpion's Revenge, né? Como o próprio Anon já diz, o grande foco foi no Scorpion e na história dele. E está mais do que claro para todo mundo que a abordagem que eles estão tendo aí, né, nessas animações, ela é diferente do que a gente vê nos jogos, do que a gente vê nos filmes e tudo mais. Porque algumas coisas ali foram modificadas, a gente viu isso acontecendo, entendeu? A forma como certos eventos se desenrolam e também as resoluções desses eventos. E aí, o que eu fico na dúvida aqui é se eles vão utilizar um personagem específico como subtítulo desse filme, igual foi o do Scorpion, sei lá. Como eles estavam caçando alguém para poder fazer o Kualiang de acordo com os rumores do The Illuminerd, pode ser que ele seja o grande foco agora, entendeu? Para poder investigar o que aconteceu com o irmão, onde ele vai descobrir o envolvimento do Quan Chi, que ludibriou o clã dos Lin Kueis para poder assassinar todo o clã Shirai Ryu. E aí, eles podem até emendar, no meio desse torneio também, aquele plot lá do Grão Mestre dos Lin Kueis, já começando a fazer a conversão cibernética da galera lá, para eles virarem escravos e obedecerem sem questionar. E aí, cara, pode acontecer muita reviravolta ali de ele junto com o Scorpion e não trabalharem junto no final das contas e tal. Obviamente, eles devem ter um embate foda, porque o Kualiang vai descobrir que o Scorpion matou o irmão dele à toa, entendeu? Porque foi culpa do Quan Chi e tudo mais. Por mais que o Scorpion vá se arrepender depois, né? Na verdade, a gente deve ser apresentado a um Hanzo Hasashi já um pouco arrependido, digamos assim, porque depois que ele mata o Sub-Zero, que o Quan Chi vai lá e cagueta, que foi culpa dele. Então, eu acho que vai ser um desenvolvimento bem interessante, voltado para esses dois personagens aí, mas vamos ver o que eles vão tramar, né, mano? Porque eles devem dar um foco maior também em outros, como o Liu Kang, Johnny Cage, Sonya e tudo mais, né? Principalmente o Liu Kang, que foi nerfado esse primeiro. Isso é verdade. O que eu tenho percebido, sabe, é que os caras têm dado um passo maior do que a perna, né? Como assim? A gente tem duas possibilidades. Ou a gente pega e cria uma história simples e trabalha ela de forma efetiva, ou a gente cria uma puta história complexa e tudo mais e tal, e traz um negócio mirabolante ali. O problema é que eles estão indo para a segunda situação, de tentar trazer uma complexidade muito grande para aquilo que não precisa, e estão errando na mão. Eu espero que eles percebam que é muito melhor você contar uma história simples de forma efetiva do que criar algum plot mirabolante e errem na mão, né? É o que aconteceu nos últimos dois jogos, e no Scorpion's Revenge ali foi o que acabou levando para alguns bacilos, né? Então, em vez de ir em cima daquilo que já tem, né? Tipo, que é a mesma coisa que a gente reclamou do filme, diga-se de passagem. Pega o Liu Kang, ele é o escolhido, ele tem que ganhar o torneio e vai, entendeu? Não precisa de muito, só segue. Segue essa linha e vai preenchendo com essas coisas em paralelo que são os services e são as coisas que a gente quer ver. A gente não está dizendo que o Scorpion's Revenge foi ruim não, tá? Foi um ótimo filme, diga-se de passagem. Só que ele tem alguns furosinhos ali, não tem como, entendeu? Igual eu falei o negócio do Liu Kang ter sido nerfado. Eu não sei, ou o Liu Kang foi nerfado ou o Goro foi bufado pra cacete, entendeu? Porque, caramba, mano. Aquela parte do Goro ali, meu, você começa com o Liu Kang desviando de bala, tá ligado? A primeira cena do Liu Kang, ele desviando de bala, mano. E ele não consegue desviar de soco do Goro, velho. Mas assim, eu acho que no final das contas eles vão fazer um filme muito da hora, como foi o Mortal Kombat Legend Scorpion's Revenge. Porque a principal estrela do filme, que é o Scorpion, mano, ele ficou muito foda naquele filme. Então assim, conforme for o que eles pretendem fazer aí com esse filme, se eles focarem em algum personagem, né, como o nome do filme é Legends, e eles podem aí colocar um outro personagem como foco, igual o Kuali Yang, eu acho que eles ainda assim vão desenvolver uma história bem legal, cara. Da mesma forma como foi o Scorpion's Revenge. E agora a gente quer saber de vocês aí, queridos espectadores, o que vocês pensam sobre isso, cara? Vocês estão animados pra uma continuação de Mortal Kombat Legends aí? De repente focando no Kuali Yang? O que vocês pensam a respeito disso? Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo aí. E novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada pro pão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E foi!